Olá, meus amores! Começando mais um vídeo aqui no canal. Bom, gente, estou em casa, entendeu? E tá friozinho pra caramba e já está de noite, ó lá. Ai, não vai dar pra ver nada, né? Dá só pra ver eu aqui, mas já está de noite, né? E assim, gente, no vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo muito legal por conta que eu vou... Bom, eu vou gravar aqui pra vocês a minha noite no apartamento, entendeu? Na minha casa nova, na minha casa nova, na minha casita nova. Vou gravar a minha noite como vai ser. Mas eu não faço muita coisa, né, gente? Porque tá de noite e a minha mãe nem chegou em casa ainda. E eu não tomei banho ainda, acho que já é sete e pouco. E aí eu tô com o controle da minha mãe, sabe? Eu tô com medo de ir tomar banho agora. Aí a minha mãe estiver chegando e eu tenho que ir lá abrir pra ela. E eu estiver dentro do banho, eu vou ter que sair tudo correndo. Vou ter que acelerar meu banho, vou ter que fazer tudo correndo. Entendeu? Sabe quando você não sabe o que você faz? Então eu tô assim de saúde. Eu não sei se eu vou tomar banho agora ou não. Ou se eu espero minha mãe chegar. Aí depois você tomar banho pra não correr o risco de eu estar no banho e ela chegar. Porque daí ferrou, ela vai surtar comigo, né? Porque ela tá sem controle. Porque hoje eu tive que pegar o controle do portão. Por conta que a Camila e o Vini vieram aqui hoje. E aí eu tava sem a chave lá da frente, sabe? Mas aí eu já peguei a chave. Ah, mas aí eu trouxe o controle da minha mãe, né? Caso eu não conseguisse pegar a chave. Aí agora eu tô nesse impasse, assim. Se eu vou, se eu não vou tomar banho. Mas enfim, eu vou ver aqui se a minha mãe já comeu. Depende, porque ela tá lá na minha avó comendo. Daí ela vai vir pra casa. E eu não fui pra lá por conta que a gente não ia ficar caçando com o Uber. Eu como alguma besteira. Ela traz alguma coisa pra mim, não sei. E é isso, gente. Mas eu preciso tomar banho. E... Bom, não tem muito o que mostrar, na verdade, né? Eu vou mostrar eu tomando banho. Quer dizer, eu não vou mostrar eu tomando banho. Calma aí, né? Calma aí. Mas é a minha noite. Minha noite é normal. Amanhã eu tenho aula, então eu tenho que dormir cedo. Mas eu acho que provavelmente eu vou assistir uma seriezinha também hoje. Comer umas besteirinhas. Mas eu vou mostrando tudo pra vocês, né, gente? E é isso, gente. Me deixem nos comentários se vocês estão gostando dos vídeos que tá saindo aqui do apartamento. Como tá... Né? Como mudou bastante as coisas, assim. E... E vai continuar mudando, né, gente? Porque... Tipo assim... Agora, como vocês sabem, não tem muita coisa na minha casa. Não tem praticamente nada, né? Não tem guarda-roupa. Não tem nada. Mas com o tempo a gente vai... Minha casa vai ficar do jeitinho que eu e minha mãe quer. E eu tô ansiosa. Na verdade, eu tô muito ansiosa pra isso. Mas tudo bem. É muito legal, tipo assim, eu ver do zero, assim. E depois ver quando estiver tudo pronto, tudo lindo, maravilhoso. Vai ser muito legal vocês acompanharem isso também. Então eu espero que vocês estejam gostando, ok, gente? Então não esquece de deixar o like, se inscrever aí embaixo no canal. E ativar o sininho. Então é isso, gente. Eu vou aqui dar uma pensadinha se tomou banho ou não. Enfim. Mas aí eu já mostro pra vocês. Gente, afinal das contas, não tomei banho. Porém... Agora eu vou comer, né? Olha, minha mãe trouxe coxinha pra mim comer todinho. E eu tô comendo aqui em cima da minha cama, não? Porque primeiro que eu não tenho medo, né? Segundo que eu quero assistir uma sériezinha. Que delícia! Que coisa que minha mãe trouxe? Trouxe uma coxinha. Olha, eu adoro isso aqui também. Eu não posso derrubar em tudo. Ai, meu cabelo, que é o meu cabelo. E deixa eu contar pra vocês. Hoje eu fui... Tipo, como eu falei que eu tava com controle da minha mãe, não é o que eu falei? Enfim. Ela tava chegando em casa, tava lá subindo pra abrir o portão pra ela. Quando eu olho, ela tá entrando com o carro já. Porque acho que um vizinho chegou e não ia lá que ela subiu lá à toa, gente. Você acredita? Minha cara tá nessa situação porque eu acabei de voltar de lá. Ainda que eu peguei um macarona com ela pra descer ali de novo, né? Como todinho, é delicioso. Sério, tipo, eu amo. E tá frio assim, então tomar ele quentinho... Quer dizer, não tá tão quente não. Tá meio geladinho isso aqui. Mas enfim... Gente, olha, tem até coxinha. Tá morninha. As coxinhas dessa padaria aqui que a gente pega, que é o cascavel, é muito bom. Juro pra vocês. Eu tô falando de boca cheia, né? Que feio, mas enfim. Ai, gente, vocês devem ter achado que eu passei fome tarde, né? Mas não. Eu comi um monte tarde, um monte de chips de chocolate, de amendoim, de coca. Não sei como é que eu tô aguentando comer isso aqui. Aham. Mas também, né? Comi só besteira, literalmente. Então eu preciso comer uma coisinha mais... Não sei se eu queria falar light, né? Mas o que não é light? Uma coisa salgada. Não só besteira, entendeu? Só coisa de... Enfim, agora eu já tô aqui comendo meu pão também. E é isso, gente. Minha mãe já chegou em casa, né? Como eu falei. Ela tá tomando banho. E eu tô aqui comendo, muito feliz na minha cama, assistindo série. Mas aí eu paro de comer pra falar com vocês, né? Porque não tem como fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Porque eu ainda não tenho uma TV, então eu tô assistindo no meu celular. Só que, gente, mesmo que eu tivesse TV, sabia que eu prefiro assistir no celular do que na televisão? Tipo, lá em casa mesmo, quando o quarto era meu e da minha mãe, a minha mãe tem uma TV, né? Aí, a TV lá, desligada, eu podia muito bem assistir série nela e eu pegava o meu celular. Mas é porque eu acho mais prático, sabe? Tipo, quando eu... Sei lá, às vezes eu tô... Ai, cansei de assistir essa série. Aí eu só saio ali, vou mexendo um pouco no WhatsApp, um pouco no TikTok, um pouco no Instagram. Depois entro de novo na série. Eu sou assim, gente. Eu sou assim de saúde. Mas, enfim. Vou comer agora meu lanchinho aqui. Daí vou separar minha roupitia pra ir tomar banho. E amanhã eu acho que eu não vou ficar aqui no apartamento à tarde. Por conta que eu tenho curso. Então, eu vou ter que provavelmente arrumar minhas coisas pro curso. Se bem que eu acho que o mesmo material do curso tá lá na minha antiga casa que eu não peguei. Ah, então tá tudo bem. Mas eu vou ter que arrumar minhas coisas pra levar amanhã. Porque eu vou ficar tarde dentro da minha avó. Então, pelo menos uma roupa mais boazinha, assim, pra eu ficar de boa em casa, sabe? E separar meu pijama. Daí eu já mostro pra vocês tudo bonitinho. Agora eu vou terminar de comer esse x-set. Dois mil anos depois. Bom, gente. Peguei minha roupitia aqui, né? Meu pijaminha super quentinho pra mim dormir. Porque tá super frio aqui com esse cabelo. Sério, eu não vejo a hora de um calor de 40 graus. Meio que podia estar assim, né? Mas, enfim. Bom, lavei meu cabelo ontem. Então, hoje eu não vou lavar. Então, vou pegar o rabicó. Pegar a minha JBL. Que ela não pode faltar no meu banho, gente. Tipo assim, ela precisa estar comigo em todos os momentos da minha vida. E também preciso pegar uma meia. Vou pegar essa meia aqui, ó. Super colorida. Porque é só pra dormir mesmo. E é isso, gente. Acho que é só isso que eu preciso pro meu banho. Peguei minha calcinha. E é isso. Mas vamos pro banho, né? Vamos pro banho. Ai, gente. Chegou a parte mais triste da hora do banho. Que é, né? Que você tá aqui. Tem que tirar a roupa nesse frio. Ficar congelando. Só de tirar esse roupão de mim. Eu já tô... Ai, já tô congelando. Eu já tô tremendo. Já tô tudo arrepiada. Dá pra vir aqui. Não sei se dá pra ver. Mas já tô tudo arrepiada. Mas tudo bem. Vamos lá. Pro chuveiro quentinho. Esquentar que eu tô precisando. Já podia tomar banho faz tempo, né? Que a demora que a minha mãe... Gente, juro. Minha demorou muito pra mim. Desde aquela hora que eu falei bem assim. Ai, será que eu tomo banho? Será que eu não tomo banho? Eu podia ter tomado três banhos até ela vir. Mas no fim, né? Aí quando eu falei. Ai, eu vou tomar banho. Aí eu vi que ela tava vindo pra casa. Eu falei. Ah, merda. Quando eu vou ficar aqui, né? Fazer o quê? Tomar um banho agora. Mas enfim. Agora eu vou entrar pro banho. E já vou aqui com vocês. Saí do meu banho. Maravilhoso. Maravilhoso. Gente. Só como eu pedi a minha. E coloquei o meu roupão por cima. Gente, sério. Eu não vivo sem roupão no inverno. Tipo, é sério. Eu não sei, na verdade, como eu vivia antes. Quando eu não tinha roupão. Porque isso aqui é tão bom pra tudo. Tipo, literalmente tudo. Tanto que eu tenho que colocar pra lavar já. Porque eu já usei tanto. E assim, soltei meu cabelo, né? Como eu disse que eu não lovei ele. E agora eu tenho que pentear, né? Meus amores. Não é fácil, sabe? Essa vida, assim. Não é nada fácil, na verdade. Tem que pentear meus cílios também. Acho que essa semana eu tenho uma danção de cílios falando isso. Meu Deus. Tem muita coisa pra fazer, na verdade. Tô até preocupada por um lado. Agora eu tô aqui penteando o cabelo pra sono na vida, né? Isso que é bom, né? A gente reflete um pouquinho quando a gente faz as coisas. E assim, gente. Ai, também, um banho tão quentinho. Tão delicioso. Juro. Que tipo, ai, tomar banho... É terapia, né? Nossa, eu tô me sentindo tipo outra pessoa. Uma pessoa renovada. Na verdade, eu já tava com sono, né? Agora eu tô com mais sono ainda. Gente, tô com preguiça de ir até lá no espelho. Então eu vou pentear aqui na câmera com vocês. Ai, como... Gente, uma coisa que eu acho satisfatória. Olha, olha aqui. Caiu uns cílios, tá vendo? Eu acho satisfatório quando eu tô penteando e caem uns cílios. Na verdade, eu devia ser triste, né? Não satisfatório. Mas pra mim é satisfatório. Porque... Ai, não sei por que que é satisfatório. Acho que caiu mais. Não, não caiu, não. Ai, podia cair só mais umzinho. Se bem que eu não quero ficar muito calva de cílios. Então é melhor não cair mesmo. Porque hoje eu já andei arrancando... Ó, caiu mais um. Ai, não dá pra ver muito bem. Mas caiu. Se bem que essa semana... Hoje eu já... Hoje eu andei arrancando alguns já, sabe? Mas tudo bem. Porque dessa vez, eu quase não arranquei nenhum cílios. A Isa com certeza vai me elogiar. Porque tá praticamente inteira. Ela nem vai precisar mexer em muita coisa. Não sei se caiu o outro ou não. Mas enfim. Ela nem vai precisar mexer em muita coisa. Recolocar que fala. Não, né? Sei lá como é que fala. Mas ela nem vai precisar. Não vai ter tanto trabalho dessa vez. Porque... Eu tô quase... Com tudo. Olha isso, gente. Tá muito bonito o meu cílios. Tipo assim. Óbvio. Tá com umas falinhas, né? Porque como eu disse, eu arranquei alguns. Mas tipo, poucas falhas, sabe? Não tem muitas. Pouca coisa. E a minha sobrancelha daqui eu já tenho que fazer. Na verdade eu tô necessitando já. Eu já tava incomodando com... Gente, aqui cresce muito rápido nessa parte da minha sobrancelha. Eu já juro. Eu já cresci um pouquinho mais devagar. Aí começa a me irritar. Eu tô com vontade de fazer. Mas não tá tão grande pra mim fazer. Enfim. Olha, gente. Olha como é que tá meus cílios. Não tá quase tudo caído. Só tá isso por aqui. Mas não dá pra ver. E você vai me elogiar. Eu tenho certeza. Bom, gente. Depois de tomar banho. Jantar. Fechar meu cabelo. Fechar meus cílios. Enfim. O meu jeito é pra dormir. Peguei um chocolatinho. Diamante negro. Melhor que tem, juro. E vou deitar aqui na minha caminha. Depois já assisti uma sériezinha. E é isso, gente. Vou assistir série. Ixi, malhei com o chocolate mesmo. Vou assistir série e já vou dormir. Não tem mais muito o que fazer, né? Até porque tá de noite. Mas eu espero que vocês tenham gostado do meu vlog da noite. Mostrando como que é a minha rotina, assim. Mais ou menos de noite. E é isso, gente. Não esquece de deixar seu like. Se inscrever no canal. E é isso. Meus amores, não tem mais muito o que fazer. Vou comer meu chocolatinho antes de ir no série. E vou dormir. É porque amanhã eu tenho uma aula e curso à noite também. Amanhã ou dia vai estar bem corrido. Mas é isso, gente. Um beijo. Tchau. Tchau.